Bom dia, pessoal! Tudo bom, pessoal? Comigo tá ótimo. Então, gente, não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo, que pra mim já é quase... A quem der é bom dia. Então, hoje eu vou atender o pedido que há muito tempo a menina me pediu. Eu vou virar assim, ó, mas vocês não reparem a bagunça. Há muito tempo que a menina me pediu pra eu mostrar os meus vestidos de inverno. Então, que ela chegou no canal por agora, né? Essa roupa de inverno, gente, essa roupa de inverno aqui é o seguinte. Ela não é um vestido, é um blusão grande, eu não sei o nome disso. Eu falo é blusão. Essa calça, gente, é uma calça que eu tava querendo ela há muito tempo, olha. Ela é uma calça lipo, que fala. Mas ela é normal, ela não tem nada aqui por dentro, ó. Ela é normal, só que ela é bem coladinha. Ela tem esse zíper aqui na frente. E ela é bem cosalto, do jeitinho que eu queria. Eu tenho uma parecida com essa, mas tem muitos anos que eu tenho ela. Mas a que eu tenho não tem zíper. Ah, tem zíper, mas é normal. Esse é modelo novo. O zíper é assim, ó, tá vendo? E tem zíper aqui, ó. Zíper aqui na frente. E zíper também aqui. E ela é apropriada pra usar com bota, né? A bota nova que eu tinha, tava machucando meu pé. Aí eu vendi. Então, gente, hoje eu estou assim, quentinha. E agora eu vou só enfiar o tênis. E a minha botinha preta tiver aqui embaixo, eu vou usar ela. Pra eu poder sair. Bom, esse aqui todo mundo já conhece. Esse vestido a minha irmã me deu. Esse vestido aqui eu só uso ele no inverno, no calor. Eu não aguento usar ele, ó. O tecido dele é esse aqui, ó. Esse aqui é um dos vestidos, que eu uso mais no inverno. Meia estação. Esse aqui também é meia estação. Nossa, gente, esse aqui chega a ser pesado. Esse aqui caiu até a moeda do bolso. Ele é pesado. Será que tem alguma coisa aqui nesse bolso? Não, isso é uma moeda. Esse aqui também, ele é meia estação. Ele é bem quente, vai sair com ele no... Assim, durante o dia. Eu saio, mas chego morrendo de calor. Ai, eu sou apaixonada com esse vestido. Ó. Esse vestido eu comprei ele com dinheiro do youtuber. E tenho que fazer dois anos. Vou fazer três anos que eu tenho ele quase no uso. Ele é todo reto. Esse aqui já é mais rodadinho e mais leve. Esse é rodadinho, ó. Tá vendo? Ele é godê. Ele é bem rodadinho. Assim. Aquele ali já é justo. Esse aqui é de inverno. Não somente pra inverno. Esse aqui, ele é de inverno, mas como ele não tem manga, eu uso ele dentro de casa de boa. Eu uso ele direto dentro de casa. Ele é um... Não sei se é tricô, não sei o que que é esse, não. Esse aqui eu trouxe pra eu passar, mas esse aqui é de verão mesmo. Esse aqui, ele é de inverno, meia estação. Sou apaixonada com esse vestido também, ó. Esse vestido é lindo, meninas. Olha, meninos. Ele tem esse detalhe, essa preguinha aqui. A manga dele é bem justinha e tem esse detalhe aqui que eu amo. Esse aqui é de usar em casa, de sair. Quando eu saio no inverno com ele, eu jogo uma meia calça e uma blusinha por baixo e uma meia calça e uma bota. Não sente frio. E esse aqui também. Esse aqui, ele é bem curto. Não é tão curto assim, ele dá lá no joelho, ó. Ele dá quase lá no joelho e quando veste que faz assim, ele fica mais curto. Ele tinha uma golona aqui que dobrava, eu tirei, feito uma burra, depois arrependi. Esse aqui eu comprei de bazar na época ou eu ganhei, eu não lembro. Esse vestido aqui também, a Carleane que me pediu aí pra mostrar esse dia em venda, acho que foi ela que pediu. Tá vendo aqui assim, ó. Ele tinha uma golona, ele tinha uma golona que vinha até aqui e a gente dobrava ela assim. Aí eu tirei. E eu acho que são só esses, né? Eu acho que são só esses. E blusas de inverno nova que eu tenho é essa. Tá vendo? Essa aqui é bem quentinha, ó. Ela é bem quentinha. Essa é novinha, lavei, peguei do varal hoje. Ó, gente. Ela é bem quentinha. Essa aqui também eu vou usar bastante com esse, com essa blusa. Nossa, gente. Muito quentinha. Com essa calça. Vou usar ela bastante com essa calça. Quer ver? Ó. Muito chique, né, gente? E tem mais... Três. Tem mais três. Deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo daí pegar. Tá ali no varal. Vamos lá pegar aqui. Tá. Tá. Essas aqui, ó, faz parte das que eu ganhei, ó. Eu tinha demais dessas blusas e foi acabando, acabando. Hoje em dia eu não encontro com nenhuma delas. Só tem uma branca que tem essa golinha assim. Porém, a manga dela é transparente. Vocês lembram que eu fiz uma live no meu aniversário? Eu tava com ela. Mas eu já tive muito dessas blusinhas, gente. Tive muito, muito, muito. Hoje eu não tinha mais, mas agora ganhei. Aí, ó, tenho essa. Que é nova. Tava secando no varal. Essa aqui, eu acho que o modelo delas é bem igual. São iguais. Eu sou apaixonada. Desde que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ganhar dinheiro, comprar minhas próprias roupas, eu... Eu comprei uma blusa dessa. Ela era até... Tipo um doce de leite, um caramelado, sei lá como é que era. E tem uma outra dessa aqui. Ela é dessa cor praticamente, que eu não sei onde que ela tá. Deixa eu procurar ela aqui. Tá vendo essas roupas aqui? É tudo que eu vou subir lá pra cima. Semana que vem... Não. Mês que vem. Final desse mês eu compro minha bolha da roupa. Se assim for da vontade de Deus, né? Ela tá por aqui, mas eu não sei. Eu sei que eu peguei ela do varal. Não sei se eu já levei ela lá pra cima. Agora eu acho que eu não vou encontrar ela não. Mas ela... Porque são três dessa. São três dessa. Tenho certeza que são três dessa. E essa aqui, diferenciada aqui. Essa aqui ela é mais quentinha, gente. Essa ela é mais quentinha, ó. Ela é mais... Ela é bem diferente. Ela é bem grossa. Tem essas lãs, né? Ó. Tá vendo? Revitadinho, ó. E... É bem... Aqui não precisa nem de cachecol. Dobrou pra viajar, né, gente? Você faz assim. Aí se tiver muito frio, joga um casacão por cima. Nossa, não precisa de cachecol, né? Então é isso, gente. E as outras de frio... As outras blusas de frio é aquelas usadas. De bazares, casacos que eu tenho, normais. E atendendo o vídeo dela aqui dos tempos que ela me pediu pra fazer esse vídeo. Eu amei esse look aqui, gente. Tô apaixonada. Tô apaixonada com esse look. Com uma botinha, né, gente? Fica muito bom, né? Com uma botinha... Com uma botinha fica muito bom. E agora eu vou... E agora eu vou... Né? É... É, realmente, gostei. Gostei. Primeira vez que eu tô usando. Mas eu acho que pra mim ir na rua, eu vou tirar ela e vou pôr o bastião. Vou pôr o sutiã. E é isso. Eu gostei. Vocês gostaram? Obrigada por ter me pedido pra eu fazer esse vídeo. E se vocês quiserem vídeo, assim... Quiserem me dar sugestões de vídeo, podem dar. Mas... Não precisa nem tocar naquele assunto. Faz vídeo assim. Faz vídeo com roupa transparente. Faz vídeo com a perna não sei o quê. Faz vídeo dando cambalhota. Não precisa nem de pedir esse tipo de vídeo, porque não dá pra fazer. Vídeos normais, igual esse aqui, ó. Mostrando os vestidos de inverno, né? Aí pode pedir. Tá bom? Tá bom?